Música Olá amigos da BQTV Começa agora o Resenha BQ Noticiando os fatos que se destacaram Nessa semana em Barbacena e região Nessa edição vocês verão Dupla rouba caminhão e carga de motorista Homem é detido suspeito de estuprar Neta da companheira aqui em Barbacena Moradores do bairro Santa Tereza Convivem com esgoto a céu aberto Dois bombeiros de Barbacena Conduzirão a tocha olímpica Essas e outras notícias Agora no Resenha BQ Música Amiga, com aquela sala lotada Não dá pra aprender inglês Já vi que você não estuda na Uptime Então... Pois é Uptime tem turmas reduzidas Com no máximo 8 alunos Inglês rápido e pra toda vida Pois é, na Uptime tem Música Um jovem de 20 anos foi socorrido e encaminhado ao hospital Após sofrer um acidente no perímetro urbano do distrito de Pedra do Sino, em Carandaí De acordo com testemunhas, o acidente que aconteceu na manhã dessa segunda-feira, dia 25 de abril Envolvendo dois veículos Um Honda e um Corsa, licenciado em Carandaí Teria sido provocado quando um dos veículos, sem respeitar a preferência Teria realizado uma conversão irresponsável Passando na diagonal pela BR, no meio do fluxo de veículos Quando foi atingido lateralmente por um segundo veículo que transitava na via A colisão fez com que o trecho da BR-040 ficasse lento pela manhã Na noite de domingo, dia 24, um cidadão de 63 anos relatou à polícia militar Que por volta das 23 horas estacionou seu caminhão dentro de um posto de combustível No distrito de Correia de Almeida, para descansar Porém, foi rendido por dois indivíduos encapuzados Que, em posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto E logo após, assumiram a direção do caminhão E obrigaram a vítima a seguir com ele, sentido juiz de fora Em determinado trecho, os indivíduos estacionaram e fizeram o transbordo da carga E colocaram a vítima em um carro de passeio Seguindo sentido a cidade de Ressaquinha, onde foi abandonado A vítima teve roubado seu caminhão Mercedes-Benz L1313 de cor azul placa GNK 0509 Juntamente com a carga de 260 sacos de farelo de soja Documentos pessoais e do caminhão E a quantia de R$ 300 O rastreamento na tentativa de localizar os autores e os produtos de furto Ainda está em andamento Na noite da última quinta-feira, dia 21 de abril Bombeiros de Barbacena foram acionados A comparecerem às margens do Rio das Mortes Mais precisamente no acampamento da Pedra Preta No distrito de Campo Lide Onde um jovem de 24 anos solicitou ajuda via 193 Alegando estar perdido Após cerca de 50 minutos de busca O mesmo foi localizado são e salvo Este é o segundo registro de salvamento de vítima em local de prática de camping e ecoturismo No outro evento, uma jovem caiu de uma cachoeira a 35 metros de altura na Serra de Bitipoca Seguem algumas dicas do Corpo de Bombeiros para a prática de ecoturismo Dê ciência a alguém de sua família e diga quando deve retornar Não faça sozinho caminhadas e atividades de exploração Em áreas desconhecidas, procure sempre um guia Leve sempre mochila com alimentação, líquidos, equipamento de comunicação como um apito e lanterna Caso necessário, ligue 193 Se você se perder, lembre-se que manter a calma é a melhor forma de sair da situação de risco Oriente-se por sons conhecidos Carros, fábricas, sirenes e etc Peça socorro de forma pausada Afim de se ouvir se há uma resposta Busque trilhas batidas ou siga um curso d'água para ter sempre uma referência Deixe marcas por sua passagem que possa indicar caminho percorrido Não corra na mata Antes da caminhada, verifique as condições do tempo Evite bebidas alcoólicas Planeje sua rota e consulte seu mapa e roteiro durante a viagem Acampe longe de árvores de galhos grandes, principalmente durante ventaneias Proteja os recursos da floresta Comunique incêndios, vandalismos e crimes ecológicos Em cumprimento de mandado de busca e apreensão Na manhã do último dia 19 Os policiais militares compareceram a uma residência localizada no bairro Vilela Onde com autorização da proprietária do imóvel Realizaram buscas e encontraram aparelhos celulares Sem procedência e vários invólucros de maconha O material foi apreendido e um jovem de 18 anos de idade foi preso No próximo bloco Homem eretito suspeito de estuprar netos da companheira Barbacena antecipa a data da campanha nacional da vacinação contra a gripe Até já! A Casa Moreira é uma empresa especializada em parte hidráulica, pisos, revestimentos, acabamentos em geral E conta com aproximadamente 12 mil itens trazendo as melhores opções para o seu imóvel Além disso, a Casa Moreira possui uma equipe super especial para melhor atender Só quem tem o certificado de melhor loja de acabamentos da cidade pode oferecer aos seus clientes Bom atendimento, preço, comodidade e melhores condições de pagamento Casa Moreira Avenida Dom Pedro II, 832, bairro Passarinhos Estacionamento exclusivo e horário especial de atendimento Venha para a Casa Moreira Porque aqui a nossa missão é a satisfação total de nossos clientes O sistema aprendiz em Barbacena é pioneiro em ensino à distância em Minas Gerais E agora com uma super novidade Supletivo Ija 100% à distância Recupere o tempo perdido Conclua seus estudos de forma rápida, com qualidade e sem precisar sair de casa Por um preço muito acessível, você pode voltar a sonhar e crescer profissionalmente Autorizado pelo MEC, supletivo Ija 100% à distância É no aprendiz em Barbacena Faça já sua matrícula Um homem de 46 anos foi detido suspeito de estuprar uma criança de 7 anos Na última quarta-feira, dia 20 Segundo a Polícia Militar, ele e a menina foram flagrados sem roupa Por uma tia da vítima na casa da família no bairro Nova Cidade O suspeito é companheiro da avó da criança e tentou fugir Mas foi encontrado horas após o crime De acordo com a PM, a tia disse que o homem estava sozinho com a menina na casa E que ao chegar, viu os dois nus Ela também disse que já tinha observado manchas de sangue na região genital da vítima Dias antes de flagrar o homem com a menina Após a mulher flagrar o crime, vizinhos ouviram gritos e acionaram a polícia O suspeito fugiu e a menina foi levada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia Onde o médico de plantão constatou que a vítima teve rompimento vaginal E confirmou o estupro A menina disse aos policiais que o homem frequentemente pedia para ela tirar a roupa E apertava o corpo dela contra o dele Durante o registro da ocorrência, os militares perceberam que a avó da criança Estava recebendo ligações do suspeito E em rastreamento, os militares o localizaram Próximo ao hospital onde a vítima recebia atendimento Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de polícia civil A polícia informou, questionou o conselho tutelar E o caso foi registrado como estupro a vulnerável Moradores da rua Campos Salles, no bairro Santa Tereza Reivindicam a presença do Sars Uma vez que o esgoto encontra-se a céu aberto Entre esta rua e Álvaro Jabur, há mais de 10 anos Alegam que o local encontra-se com muito mau cheiro Falta de capina, ossadas de bichos e muita sujeira Com isso, moscas estão entrando nas residências A situação está insustentável, disse o morador Tentamos falar com o serviço de água e saneamento Porém, não obtivemos êxito Continuaremos na tentativa de buscar uma resposta Para esta reclamação O início da campanha de vacinação contra a gripe H1N1 Começa no dia 30 de abril Conforme estipulado pelo Ministério da Saúde Porém, a Prefeitura de Barbacena Antecipou a campanha, que começou no último dia 22 Em todas as unidades básicas de saúde da cidade A decisão foi comunicada pelo Secretário Municipal de Saúde E Programas Sociais, Dr. José Orleans da Costa Que justificou o adiantamento Tendo em vista o risco de aumento do número de casos De pessoas acometidas pelo vírus em todo o país E por causa do grande fluxo de pessoas Na festa do Jubileu de São José Operário O público-alvo da campanha em Barbacena Conta 30 mil pessoas aproximadamente Sendo que a meta do Ministério da Saúde É vacinar 80% desta população Considerada de risco para complicações por gripe Além das crianças de 6 meses até 5 anos Integram este grupo pessoas com 60 anos ou mais Trabalhadores de saúde Povos indígenas, gestantes, puérperas Até 45 dias após o parto População privada de liberdade E os funcionários do sistema prisional As pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis Ou com outras condições clínicas especiais Também devem se vacinar Para esse grupo não há meta específica de vacinação Porém devem apresentar obrigatoriamente Declaração médica comprobatória da condição No ato da vacinação A vacinação contra a gripe está contraindicada Para pessoas com história de alergia a ovo de galinha E seus derivados Assim como a qualquer componente da vacina E para pessoas que apresentaram reações anafiláticas Graves a doses anteriores Para as crianças de 6 meses a menores de 3 anos Que nunca foram vacinadas A vacinação é feita em 2 doses Com intervalo de 30 dias A tocha olímpica chegará ao Brasil No próximo dia 3 de maio Percorrendo mais de 300 cidades Passando pelas mãos de milhares de brasileiros Até chegar no dia 5 de agosto Na cidade do Rio de Janeiro Em Barbacena A tocha olímpica passará dia 15 de maio Pelos principais pontos turísticos da cidade Entre os condutores da tocha Foram selecionados dois bombeiros militares Da 2ª Companhia Independente A escolha foi uma surpresa Já que ambos foram selecionados Por patrocinadores diferentes E coincidentemente Os dois bombeiros Tendo a honra de conduzir a tocha olímpica Pela cidade de Barbacena Uma ótima e abençoada semana para todos Até a próxima segunda Se Deus quiser Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto